Você, supermercadista, que quer ter controle de temperatura, umidade, energia, a gente tem uma solução muito boa, um tradicional patrocinador nosso, a Fulgauch. Fabiano, muito obrigado novamente por estar conosco. Comenta um pouquinho das soluções da Fulgauch para o nosso setor supermercadista. Então, muito obrigado pelo convite novamente. A gente está trazendo novidades aqui no evento, que são controladores para controles de shillers, controles de superaquecimento, subsfriamento. São os controles mais técnicos, porém, muito útil para supermercadistas. Por quê? Porque você tem todo o controle através do software Citrad, que é o sistema de gerenciamento que a gente vai rodar daqui a pouquinho, explicando um pouquinho melhor como é isso. Também tem a parte de controle lá na casa de máquinas. Então, é uma novidade da Fulgauch. A Fulgauch hoje trouxe uma EHM também para a gente estar disponibilizando dos técnicos lá na casa de máquinas. Mas também para o supermercadista. Ele necessita do quê? Do controle na palma da sua mão. Então, quando ele sai viajar, Fabiano, ele vai para algum local, é muito interessante ele saber o que está acontecendo nos equipamentos. Por quê? Porque muitas vezes acaba estragando no final de semana, durante a noite, que é quando dá o apane e ele precisa ter esse controle. Ele precisa saber o que está acontecendo dentro do equipamento deles. E a Fulgauch traz essa solução como software Citrad, que está desde 1997. Tem 24 anos já esse software. A Fulgauch já tem 36 anos já de mercado. Então, a gente trouxe aqui para o evento essas novidades. E também vamos falar um pouquinho do Citrad aí. Vamos dar uma caminhada, Fabiano? Vamos lá, vamos lá. Aqui nós temos algumas demonstrações, mas vamos lá direto para os balcões refrigerados. Com licença. Vamos nos acompanhando. Lembrando que a gente está dentro de um supermercado modelo completo, com várias soluções. Aqui nós temos um balcão refrigerado. Exato. O que a gente tem? A gente está monitorando esse equipamento, esse balcão de carne embaladas. A gente até apelidou no Citrad ali como carne embaladas. Vocês podem ver aí que tem o MT512, onde está monitorando, e uma TCP485. Então, não temos cabeamento. Estamos rodando aqui tudo através de uma Ethernet, dentro do supermercado. A caso o cliente, Fabiano, queira fazer o acesso remoto, ele vai entrar, vai pedir para a TI, que é a responsabilidade de informações da TI, sobre isso. Então, ele vai fazer o acesso remoto através da internet, no próprio celular. A gente tem um aplicativo que se chama Citrad Mobile, que você vai fazer o acesso diretamente no celular. Então, você vai saber os alarmes, vai dar um bannerzinho, como se estivesse recebendo no WhatsApp, Fabiano. Ele vai dar um bannerzinho no teu celular e vai te avisar que tu tem um alarme de temperatura alta, ou uma falta de fluido refrigerante dentro do equipamento, através da pressão. Também tem monitoramento de energia, eficiência energética, válvulas de expansão. Tudo eu estou demonstrando aqui na feira, Fabiano. E essa parte, uma coisa que me chama muito a atenção é a parte, a pessoa abriu o balcão refrigerado, já tem um alerta? Ele já avisa, já, Fabiano, diretamente no instrumento ou no Citrad que tem aquela porta aberta. Então, tu pode configurar esse tempo de porta aberta para que se gere um alarme, avisando para o cliente do estabelecimento, ou o responsável, que tem uma porta aberta ali durante 30 minutos. O que está acontecendo nesse equipamento? É uma falha? É alguém que está realmente abastecendo o equipamento? Então, tu consegue criar gráficos e relatórios, faz uma telemetria avisando o que está acontecendo no equipamento. E o mais importante, né? Garante a qualidade do produto que está lá e também uma redução no consumo de energia. Exatamente, Fabiano. O que acontece? O cliente tem essa necessidade de saber, porque para ele não interessa o balcão, para ele interessa a mercadoria. É o bem dele, é a mercadoria. O equipamento faz parte de manter a qualidade do equipamento. Então, o Citrad vai resolver todos esses problemas para o cliente, entregando para ele exatamente o relatório, para ver melhorias, se o equipamento está eficaz, se o equipamento está gastando muita energia, se não tem melhorias para ser criadas. Então, tudo isso, a gente trabalha com o Citrad numa preventiva, ou uma preditiva, ou um tempo de uso, para que se receba um alarme avisando, para ele chamar a manutenção e tomar as ações necessárias. Perfeito. Me diz uma coisa, Fabiano. Tem mais alguma coisa que você acha que é importante que o nosso supermercadista saiba para reduzir energia e também manter a qualidade? A gente tem o quê? A gente tem a válvula de expansão eletrônica. Ainda os técnicos de manutenção, eles têm uma dificuldade em trabalhar com esse equipamento. Mas o equipamento, ao momento que eles entram, utilizando essa válvula de expansão, eles veem que é muito melhor que uma válvula termostática. Então, ele vê a eficácia, por quê? Porque tem o modo drive, tem a válvula de expansão que está no equipamento, você tem a parte de controle, você tem o software Citrad que gerencia. Então, quando ele vê todos esses equipamentos para fazer o sistema funcionar, o Citrad vai entregar todos os relatórios daquele equipamento. E vai ter eficiência energética. Estamos falando no equipamento, uma válvula de expansão, se você trabalhar com um inversor de frequência, juntamente à válvula de expansão, você tem uma economia de 30% de energia. Sendo que sabemos, é sabido por todos, que o supermercado hoje, 70% do consumo de energia está nos equipamentos de refrigeração do supermercado. Então, tem que ter esse cuidado. E a nossa margem de lucro, você que é supermercadista, sabe que está lá embaixo. Então, todo o benefício que tiver soluções são bem-vindas para continuar tendo lucro e poder se manter. Fabiano, muito obrigado. Depois nós vamos ter outras oportunidades de falar. Você que está nos acompanhando também, fique à vontade aqui no nosso canal de fazer perguntas, dar sugestões de pauta para a gente trazer para vocês. Muito obrigado a você. Muito obrigado, Fabiano. Estamos aqui aguardando o pessoal para a gente apresentar tudo isso que a gente falou e muito mais ainda. Perfeito. Pessoal, até logo mais.